Um homem de 60 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-226 durante uma fiscalização de rotina na tarde do último sábado em Palmeiras do Tocantins, na região norte do estado. Ele estava transportando uma fortuna em pedras preciosas. Segundo a PRF, o idoso era foragido da justiça desde 2013 e tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Marabá, no Pará, por roubo. Com o homem foram encontrados mais de 4 kg de pedras preciosas de várias espécies. Ao ser questionado, ele disse que as pedras foram extraídas em Belo Horizonte e que não tinha nota fiscal para transportar a mercadoria. A fortuna em pedras foi avaliada em aproximadamente 2 milhões de reais. O homem e as pedras foram conduzidos para a Polícia Federal de Araguaína. Um homem foi preso em Palmos por furto de energia elétrica. A prisão dele aconteceu na sua residência, na quadra 207 Sul, onde os agentes da Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Praticados contra Concessionários de Serviços Públicos encontraram uma ligação clandestina. No caso, um cabo multiplexo de 10 milímetros. O homem ainda empreendeu fuga, mas acabou interceptado pelos agentes. Segundo a polícia, essa é a segunda vez que ele é preso pelo mesmo motivo. Em Palmas, a Delegacia de Polícia Interestadual e Captura cumpriu o mandado de prisão preventiva em desfavor de NLF de 26 anos pelo delito de estupro de vulnerável e lesão corporal contra AM de 27 anos, que tem uma deficiência mental. O suspeito também teria descumprido medidas protetivas em favor de AM, proibindo que o suspeito se aproximasse ou mantivesse contato com ela. Os crimes aconteceram em 3 de março na cidade de Bacabal, no Maranhão. E o mandado de prisão foi expedido pela segunda vara criminal daquele município.